Nem com saneamento básico e muito menos no fornecimento de água. Ela era uma empresa voltada para poder fazer caixa 2 de campanhas eleitorais ou para enriquecer alguns diretores. Da mesma maneira que fizeram com a CEL, repassaram para ele. Então o objetivo ali era mais um projeto de enriquecimento ilícito, tanto é que eles saíram de lá todos algemados e presos. Mas na nossa gestão, a sociedade vê uma empresa hoje que é respeitada, reconhecida. É uma empresa que já passou por todas as auditorias internacionais, não tem nenhuma ressalva. É uma empresa também que não resolve tudo de um dia para a noite. Mas vocês estão vendo as ações que já estão sendo feitas neste período agora, tanto ali no rio Caldas, como também no córrego lá do Extrema, onde as ações já são bem claras. Desassoreamento também daqueles reservatórios, linhas que serão implantadas, linhões que serão ali levadas a todas aquelas regiões que estavam anteriormente só alimentadas pelo DAIA. Enfim, essas ações vão ter um resultado real na vida das pessoas. Agora, é um tempo que nós temos e é um tempo que nós estamos. Pedimos ao senhor prefeito que entendessem que agora a Saniago é uma empresa voltada com o objetivo de atender as necessidades do cidadão. A Saniago é uma empresa que tem todo um processo de compliance, ela é obrigada a prestar conta de todos os seus contratos, como também de como aplica os convênios. E com isso, o prefeito, está certo, sensibilizado com esse novo momento de gestão da empresa, reconheceu a necessidade de mostrar que também a Nápoles dá um outro gesto, que é apoiar uma empresa pública que se não tivesse o contrato de Anapo teria dificuldade em ter uma tarifa social para atender as necessidades também de outros municípios do estado de Goiânia. Vocês já viram, a cidade de Goiânia, que é o maior contrato da empresa, já assinou com a renovação de mais 30 anos com a Saniago. Nós teremos nos próximos dias a cidade de Anapo e outros tantos municípios do estado de Goiânia. Mas isso dá à Saniago a credibilidade que ela merece depois do tempo que ela passou sendo totalmente sucateada e assaltada nesses últimos anos. Então, eu peço a todos vocês que, por favor, analisem a Saniago antes do nosso governo, depois do nosso governo. Então, agora é uma nova Saniago com o objetivo específico de atender o cidadão goiano. E não para fazer campanha eleitoral, não para enriquecer, e não para ser ali fábrica de propina em todas as campanhas do estado de Goiânia. A Anapas teve crise hídrica nos últimos anos, faltou água. O senhor pode dizer que, a partir desse momento, o governo fará de tudo para que essa crise hídrica não volte, não falte água na torneira dos anapolinos? Veja, o compromisso meu, como anapolinos sou, é com a minha cidade, mas são 243, 246 municípios, são 243 municípios que a Saniago tem que responder pela água tratada. Então, o esforço nosso hoje, você tem a Anápolis, tem a Aparecida de Goiânia, no entorno de Brasília, no Nordeste Goiânia, em todas as regiões, nós estamos atuando fortemente, porque todo cidadão tem o direito de cobrar aquilo, que é direito dele ter a sua água na torneira e água de qualidade. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Agora, você sabe que essa é a luta que nós estamos empreendendo. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo para, por exemplo, não faltar água na cidade de Goiânia Aparecida, os produtores rurais cederam a água que tinham em seus reservatórios para o leito do Meia Ponte. Nós já estamos também fazendo um trabalho com uma área de meio ambiente do prefeito, que é um profissional extremamente preparado, também na recuperação de nossas bacias. É fundamental também que nós tenhamos uma política de conscientização do cidadão. Nós não podemos simplesmente entregar o problema da água aos governantes se nós também não fizermos a tarefa de casa. Se nós não cuidarmos dos nossos manaciais, se nós não tivermos cuidado aonde nós estamos jogando lixo, aonde as pessoas estão desmatando, aonde as pessoas estão construindo em cima de nascentes. Então, isso tudo é uma cultura que deve cada vez mais palmar espaço no dia a dia do cidadão. Porque não é possível, por exemplo, eu, às vezes, estava em Goiânia passando por uma rua naquela hora mais grave da crise, onde os produtores estavam ali doando água para o leito do Rio Meia Ponte e de repente você via lá uma pessoa na porta da sua casa lá lavando a calçada com a mangueira aberta, o outro estava lavando o carro, o outro estava... Enfim, é algo que a gente precisa também de ter a conscientização da população e todos nós ombriarmos essa luta. Não é apenas dizer, olha, é o governo, não é a prefeitura, não é só a sane água. Você vê, por exemplo, as enchentes que estão dando na cidade. O esgoto está totalmente entupido. A pessoa simplesmente joga um apete de água, joga na rua, o outro joga o lixo também na porta da casa. Então, tudo isso faz com que haja uma deterioração, por exemplo, dos nossos mananciais. Era importante que vocês até fossem lá antes que nós fizéssemos a parte da recuperação, no córrego extrema, né? No extremo ali. Vocês precisavam de ir lá ver. É algo que é um crime. A erosão lá tem mais de 10 metros de profundidade. Onde todo aquele volume de sedimento foi todo levado para o leite do rio, do córrego. Então, essas coisas são situações que precisam de ser cuidadas pelo Estado, pela responsabilidade de quem fez a obra. Porque quem fez a obra lá estava preocupado com o quê? De pagar a propina. E não de fazer a obra corretamente. Então, é um processo somatório. Um processo que todos nós precisamos também de apoiarmos uma solução para o Estado de Goiás. Não é apenas dizer, olha, o Estado resolve, a Prefeitura resolve. Nós resolvemos. Eu acho que o que é mais emblemático quando você me pergunta sobre a água, e eu estou estendendo um pouco, mas é exatamente isso que você está vendo aqui agora. Onde você está me entrevistando. Você está me entrevistando num local onde os anapolinos tiveram o maior gesto de solidariedade quando os goianos, há anos atrás, foram vítimas de um maior preconceito que já teve no país. Onde, em decorrência de um acidente com o Sérgio, os goianos não podiam andar nesse país a fome. Foi uma maior crise que já existiu. Se o cidadão fosse goiano, tivesse uma placa da cidade de Goiás, ele era rejeitado em todo lugar. A primeira oportunidade que o goiano e o anapolino tiveram para poder dar a resposta foi de solidariedade, foi de mão extinguida e foi de amor ao próximo. Então, acho que isso é que mostra o que nós somos. Então, é um povo solidário e por isso eu acredito que o povo ao enxergar um governo que tem a necessidade de tomar medidas duras, como foi no primeiro mandato do prefeito Roberto. No meu primeiro mandato como governador do Estado, o cidadão sabe que o dinheiro está sendo aplicado corretamente. O dinheiro está vindo para onde deve ser aplicado. E é nesta hora que eu peço a todos vocês que reflitam, que analisem bem. Nós temos que ter mais do que nunca transparência no gasto público, compromisso e espírito público. E isso eu tenho a certeza que nós dois, nosso prefeito da cidade de Anápolis, eu como governador do Estado, nós temos o compromisso moral de poder dar aos goianos e aos anapolinos aquilo que eles merecem com total transparência e responsabilidade.